Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola do pobre Lázaro e do rico epulão. Essa palavra epulão é pouco usada na linguagem moderna, mas as epulas são os banquetes, ou seja, é um rico banqueteador. Muito bem, o que nós podemos aprender desta parábola? Bom, daria para fazer um retiro espiritual inteiro sobre essa parábola, no entanto, eu gostaria de salientar uma coisa muito importante nesse tempo quaresmal, que é o fato de que Jesus, sem deixar sombra de dúvidas, quando ele prega, ele tem sempre diante dos olhos uma tragédia, a tragédia de nós sermos condenados ao inferno e se você tirar essa realidade de que nós temos a nossa alma em perigo e que nós podemos precipitar no fogo do inferno como aquele rico epulão, toda a pregação de Cristo, tudo aquilo que Ele fez, a sua própria paixão e morte na cruz fica absolutamente sem sentido. Infelizmente, nós estamos diante de um espetáculo triste de um cristianismo moderno que já não acredita mais no inferno, você até vê de vez em quando as pessoas falarem do diabo, mas dificilmente você vê as pessoas falarem do inferno e da condenação ao inferno, mas se não existe inferno, se não estamos com a alma em perigo, se nós não podemos nos perder eternamente, então, nós nos tornamos homens e mulheres para além do bem e do mal, ou seja, peque do jeito que você quiser, você nunca será punido. Qualquer pai de família, qualquer mãe sabe exatamente qual é o resultado disso, quando os seus filhos já não são responsáveis por aquilo que fazem, a casa será desgovernada, ou seja, não há mais responsabilidade, a palavra responso em natim quer dizer resposta, então responsabilidade quer dizer eu faço uma coisa, resposta, mas eu devo responder pelos meus atos, isso é responsabilidade. Pois bem, se o inferno não existe, nós somos todos irresponsáveis, nós não temos o que temer, tudo estará bem, tudo terminará bem, não importa, vivamos a bela vida, sejamos egoístas o quanto quisermos e não haverá condenação. Há algo de profundamente errado num cristianismo assim, ou seja, vejam que as pessoas pregam que Deus é misericordiosíssimo e isso é verdade, mas disso tiram a conclusão errada, porque Deus é misericordiosíssimo, então o inferno não pode existir, então, se o inferno não pode existir, eu nunca serei condenado, a resposta dessa segunda consequência, uma segunda consequência é o seguinte, eu posso aplantar o que quiser e ser egoísta o quanto eu quiser, existe algo errado num raciocínio, onde a pessoa parte de um Deus de amor e termina num cristão profundamente egoísta e irresponsável, agora, nós temos que recordar qual é a fé cristã, o inferno existe, isso é dogma de fé, mas ele não existe por uma falta de misericórdia divina, ele existe por causa de uma realidade chamada liberdade humana, nós somos livres, livres e podemos escolher, podemos escolher rejeitar Deus, rejeitar o amor, ser egoístas e crianças irresponsáveis. A parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão nos recorda, o inferno existe e ele não tem retorno, por mais que depois da morte o rico queira suscitar a misericórdia do pai Abraão, que pelo menos o dedinho do Lázaro vá lá saciar a sua sede, que pelo menos lá o Lázaro ressuscite, mostre para os outros, para que não terminem nesse lugar de tormento, parece que ali as coisas já se tornam inevitáveis, o rico já não é mais ouvido, sabe por quê? Porque ele não está mais no tempo da misericórdia, ele está no tempo da justiça, o tempo da misericórdia é agora, clamemos agora por misericórdia e mudemos de vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.